O dançarino e coreógrafo Luiz Ferron, a convite do Lume Teatro, está participando do programa Artista Residente 2015 da Unicamp. Luiz Ferron concebeu e dirigiu a montagem cênica Discotec, um trabalho realizado com 24 alunos de dança do Departamento de Artes Corporais e da pós-graduação em Artes da cena do Instituto de Artes da Unicamp. A montagem permite uma performance interativa com o público, que é levado a se sentir em uma verdadeira discoteca. O Lume é um núcleo interdisciplinar de pesquisas teatrais da Unicamp e a gente tem um foco, um dos focos do Lume é a pesquisa da arte de ator, mas também é uma pesquisa da arte de ator numa relação híbrida entre teatro, dança e performance. Hoje a gente está muito nesta relação. E, coincidentemente, o Lume este ano está fazendo 30 anos. Bom, juntando os 30 anos do Lume com as pesquisas híbridas do Lume nessa relação de interlinguagens, principalmente com a dança e com o teatro e com a performance, a gente aproveitou essa relação e esse momento para chamar o Luiz Ferron dentro do programa Artista Residente, que é um profissional da dança para trabalhar exatamente essa relação híbrida entre o teatro e a performance, entre a arte de ator que a gente pesquisa no Lume e a coreografia e o corpo como é pensado na dança por um artista de fora da universidade. Então, esse programa que a professora Ana Cristina Colla e eu estamos organizando, ele tem duas etapas. Uma primeira etapa é agora, a discoteca, que vai ser feita junto aos dançarinos do Instituto de Artes, ao Departamento de Artes Corporais, a dança da Unicamp. E, em setembro, a gente vai estrear um outro espetáculo, que vai ser justamente a relação híbrida entre teatro e dança, mas aí sim o espetáculo do Lume, que vai estrear em setembro, que é onde a gente fecha essa edição desse Artista Residente. Eu acho bastante interessante também a gente dizer e afirmar o quanto é singular este programa dentro das universidades. Essa possibilidade que a Unicamp dá para alunos de artes cênicas, para alunos da dança, poderem ter contato direto com profissionais de fora da universidade, com profissionais que estão aí no mercado de trabalho, que têm uma proposta absolutamente contemporânea e isso só é possível em função desse programa. Também só é possível, não só o contato dos alunos de dança e de teatro com outros profissionais dentro desse programa, como também suporta pesquisas de ponta, como são feitas no Lume, nessa relação híbrida. Por quê? Porque possibilita a vinda de artistas e profissionais muito competentes para a gente poder fazer também essa ponte do que é feito dentro da universidade e do que é feito fora da universidade. Eu estou muito feliz por estar recebendo o Artista Residente desse ano no Departamento de Artes Corporais, o Luiz Ferron, e inicialmente foi um convite do Renato Ferracini, do Lume, que me chamou para tentar fazer uma parceria entre o Lume e os alunos do Departamento de Artes Corporais nessa vinda do Luiz Ferron como artista residente. Foi muito interessante porque nessa chamada do Renato ele disse que o Luiz Ferron estava vindo nesse momento dos 30 anos do Lume e eu, por outro lado, disse a ele que os 30 anos do DACO também acontecem nesse ano. Então, nesse Bem Bolado, nós resolvemos fazer esse trabalho interdisciplinar, trazendo questões voltadas mais para o teatro, questões voltadas mais para a dança, fazendo essa relação desses dois lugares. Então, foi muito importante para os alunos esse contato com o artista residente, amadurecendo o trabalho deles e eu acho que o Ferron é uma pessoa e um artista de muita importância a nível nacional e com certeza contribui para a formação desses alunos. O Discotec, na verdade, surge há uns bons anos atrás com um desejo que me solicitava um outro tipo de relação com o público. Eu precisava desenvolver obras onde a tensão entre artista e espectador fosse diluída. A gente estivesse em um espaço mais horizontalizado, a gente se perdesse um pouco nas funções. Eu queria trabalhar um pouco mais próximo, algo como a performance dos anos 70, da não espetacularidade, mas dos afetos, de colocar o espectador na experiência e não deixá-lo na passividade da contemplação. Dentro desse desejo, eu fiz algumas obras que precedem o discotec. Eu posso citar a Baderna, que é uma delas, onde eu me inspiro nos terreiros de candomblé, nas quadras de escola de samba, em rodas de jongo, enfim, vários outros lugares, onde essas relações se dão. Então, aí eu começo a perceber também uma relação entre dança e ritual. E, quando eu falo ritual, não estou pautado apenas por rituais sincréticos, mas, por exemplo, os bailes dos anos 70 são lugares que a gente diz, aquilo é um evento performático, aquilo é um ritual, aquilo é onde os grupos se encontram para dançar juntos, para estarem, eu poderia chamar isso de ritual. Mas o mais interessante para mim era, como é que eu geraria uma tensão, uma relação, criaria uma relação entre dança cênica e esses espaços. E aí, como, para mim, última fase, até então, dessa pesquisa das relações, já que eu venho experimentando com os sapatos brancos atrás, Baderna, enfim, discoteque me remete aos bailes dos anos 70, 80, onde eu vivi muito isso, os grandes bailes blacks, até chegar na era discoteque mesmo, mas os grandes bailes, né? E como é que seria eu trazer, criar um baile performático, ou um baile espetáculo, ou, como eu venho chamando, uma coreobalada, né? Então, passa por vários lugares aí de pesquisa, isso já vem se dando há mais de um ano, eu fiz uma criação em Caxias do Sul, fiz uma criação em Porto Alegre, fiz quatro criações com o mesmo tema, com a mesma plataforma em São Paulo, e agora eu venho para a Unicamp nesses três meses como artista residente, desenvolveu essa plataforma aqui com esse elenco maravilhoso, esse grupo de alunos, foram 24 alunos envolvendo graduação e pós-graduação, e foi um momento muito rico onde eu pude trazer já mostragens das outras pesquisas feitas, tanto no Sul como em São Paulo, para a gente criar a discoteca que se daria aqui dentro da Unicamp, né? E foi um privilégio, porque trabalhar dentro de uma instituição como a Unicamp, e dentro de uma graduação em dança, que para mim é uma das graduações mais respeitadas do Brasil, é um privilégio muito grande poder estar desenvolvendo isso aqui junto à Unicamp, junto ao Lume, com o qual também venho desenvolvendo um trabalho de criação, com um trabalho solo do Renato Ferracini, que também está sendo um outro presente para mim. Música 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 Música